A Lei Orgânica do Município No seu artigo 29, a Constituição Federal estabelece que o município deve ser regido por lei orgânica. Resumindo, a lei orgânica de um município é um conjunto de normas que regulam a vida política na cidade, sempre respeitando a Constituição Federal e a Constituição do Estado em que o município está inserido. A Lei Orgânica de Votorantim trata de muitos aspectos da organização dos poderes municipais, das atribuições do Poder Legislativo e da Câmara Municipal, atribuições dos vereadores, do prefeito e seus secretários, regras com relação aos tributos e todas as normas que regulam a vida em nossa cidade. Tem dúvidas? Pesquise a Lei Orgânica do Município. A Lei Orgânica do Município. A Lei Orgânica do Município. Obrigado.